E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um episódio de Bioshock Infinity. A gente vai continuar de onde a gente parou, né? Continuar aqui um pouco a história. A gente entrou nessa casa aqui, que lá fora tava cheio de neblina, se eu não me engano. Posso tá falando merda, mas eu acho que a gente tá no lugar certo. A gente entrou, a gente tem meio que esse olho aqui, a gente já tem a nossa super-arma aqui. E eu já vou atacar essa máquina que tá bem aqui, ó. Brawl, ué? Onde é que você tá indo, tia? Era aqui. Ô cara. Bom, enfim, não tinha nada de muito interessante, mas pelo menos se eu conseguisse atacar, eu ia conseguir mais dinheiro. Mas tudo bem, vamos seguir em frente, pessoal. Eita. Opa, tem bastante coisa, hein? Tô só vi nos corvos, tem bastante sais, dinheiros, que é bastante importante. Tá, mais dinheiro. Isso aqui é munição de pistola. E tem uma... um slideshow passando aqui. Parece que tem alguns indígenas. Prenological study. Nossa, parece que tava estudando um pouco o cérebro das pessoas. Tá, vamos parar com essa bizarrice. Tem um negócio aqui, ó. Mas eu vou vir aqui depois, porque talvez a ideia seja vir pra cá. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, o que é isso, cara? Parece que é só um... negócio. Sei logo o que é isso, cara. Tem muita coisa por aqui. Crivaninha. Mais munição. O jogo tá dando bastante munição, hein, pessoal? A gente já sabe o que isso significa, né? Significa que a gente vai... se ferrar. A gente achou outro voxofone. Protecting our race. Protegendo a nossa raça. Me parece bem racista isso. Ou não também, né? Não sei. Pode ser usado por uma má causa. Aqui não tem mais nada. Ah, tinha dinheiro aqui. Eu nem vi, pessoal. Foi mal. E tem coisa aqui, ó. Prisioneiro chinês. Caraca, velho. Antes de ir pra lá, então, pessoal, vamos ver aqui. Porque, né, o jogo disse aqui que tem uma fresta pra gente passar. Vamos ver se é importante. Meu Deus, cara. Que que é isso? What the hell? Quanto sangue. Tá, tem alguns barris aqui. Maçã. Tem um equipamento? Equipamento é uma roupa especial que lhe concede habilidades únicas. Você pode equipar só quatro deles por vez. Um por tipo. Inicia esse equipamento a partir do menu do jogo. Novas calças. Pássaro de fogo. Pular de um aerotrilho em 100% tem 100% de chance de queimar inimigos próximos. As vítimas sofrem 400 de danos ao longo de 3 segundos. Vamos mostrar a comparação. Qual que eu tenho? Matar com uma armadilha de vigor tem 70% de chance de fazer que a arma do inimigo se torne aliado etéreo por alguns segundos. Matar com uma armadilha de vigor? Geralmente eu não uso armadilha. Então eu vou equipar esse cara aqui. Porque pelo menos esse do fogo a gente chegou a fazer algumas vezes, pessoal. E também tá salvo no nosso inventário. Eu posso simplesmente voltar e tirar daqui. E ter umas coisinhas meio bizarras aqui, hein? Caraca, velho. Comfrigerante só. Isso aqui era um presídio, né? Alguém tava sendo mantido em cativeiro aqui. Pode ser que até tenha morrido. Mas não tem muita informação pra gente aqui, não. Caraca, velho. Que agonia. Tá, vamos pra lá. Tava o prisioneiro chinês lá. Imagina se era pra gente ter salvo ele e aí a gente não salvou porque ele demorou demais. Velho. Caraca. Que bizarro. É, eu nem vou comentar, pessoal, porque tem parte disso na história. Deixa eu pegar. Não tem nada pra pegar. Desliga isso aí, ô. Não dá nem pra desligar. Tem que ouvir essa música. Tá. Parece que tem gente ali. Caraca, que sinistro, velho. Olha lá. Um beijo do diabo, segura e solte o botão ali pra criar uma armadilha explosiva. Eu não quero criar armadilha, cara. Um beijo do diabo, equipado, segura e solte o botão pra criar uma armadilha. Eu não quero armadilha, gente. Eu quero dar um tiro nesse cara aqui. O que é esse tipo de vigor? Ui. Sai daqui, ó. Que galera. Nossa senhora. Ah. Cadê o vigor que ele ia me... Consegui, pessoal. Explodiu o cara. Nice. Caraca. Ai. A transformação. Beleza. O jeito que ele funciona, pessoal, é igualzinho a... A possessão. Só que você cria armadilhas de corvo, né? Eita, tem bastante coisa aqui, hein? Novo chapéu. Coroa de chama. 70% de chance de um alvo de corpo a corpo pegar fogo. A vítima sofreu 300 de dano ao longo de 4 segundos. Vamos ver o que que era que eu tava usando? Soco elétrico. 70% de um alvo de corpo a corpo ser atordoado. A vítima ficou vulnerável. Tá. Eu vou pegar, mas eu não vou equipar. Esse aí eu achei interessante. E você, amigão? Você tá meio destruído aí, meio cabisbaixo. Pena. E pra cá... Eita. Acho que tá falando da gente. Vai até a estação das gôndolas? Calma. Que que tá gritando assim, pessoal? Dá pra eu ir ali, mas acho que eu consigo ir ali, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Tem bastante. Mas aqui não tem mais nada. Beleza. Tem pra lá e tem pra cá. Explorar, hein, pessoal. Bora explorar. Tô com a pequena sensação de que eu já estive aqui, mas acho que não. É só impressão mesmo. Aqui não tem nada. Tem coisa lá pra baixo. E aqui dá pra abrir? Não. Tem um policial aqui, ó. Ele vai ter que estar esperto pra já sair atirando em tudo. E aqui? Nada de interessante. Caraca, não tem nada nessa casa, gente. Tinha uns dinheiro. Olá. Ah, o corvo. Meu Deus, cara. O corvo é muito OP. Meu Deus, cara. O corvo é muito... Muito violento. Que bizarro. Não, eu falo que o corvo é violento e eu uso nos dois, né? Certinho, Fabrício. Eu tava querendo mais size, mais upgrade de vida, de escudo, de size e tudo. Mas, pelo jeito, não tem nada aqui. Vamos embora, vamos embora. Falou, galera. Valeu aí pela contribuição. Ué? Aí foi. Cadê? Brau. Ó, viu? O efeito da roupa. Tá, pra cá. Me dá os dinheiros, gente. Os dinheiros. Tá, pra cá não tem nada. Opa, que isso? Munição e vida. Então a gente provavelmente vai ser muito atacado aqui. Ia pra tocar de arma? Não quer não, gente. Eu não tenho bala? Ah, eu tenho pouca. Vou usar essa aqui, então. Podia ter uma com silenciador, hein? Cuidado, fechado. Entrada proibida. Por ordem da Autoridade Policial de Colômbia. Ok. Vamos entrar. Ah, pessoal. Vai ser pra sair da área. Vou fazer assim, então. Eu vou fechar esse episódio. Pode ser? Porque no próximo episódio a gente já começa nesse cara. Eu vou dar um Enter aqui. Porque a gente já vai pra aquela área. Aí o jogo salva. Aí eu inicio o outro vídeo. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Bioshock. Nesse episódio a gente conseguiu mais um sal, né? Mais um vigor, na verdade. Olha, a gente pode comprar aqui, hein? Mas eu vou deixar pra comprar no próximo episódio. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o gostei. E contribui aí com uma inscrição no canal, que isso ajuda pra caramba. E você também vai poder acompanhar os próximos episódios de Bioshock Infinity. E é isso, pessoal. Grande abraço e até mais. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.